Ai, a fala que eu tá dizendo, só busca boa, só sucesso, aqui é um sucesso atrás de oito Vem, é tudo muito nascido, e assim ó, mas vai malandra Tá louca, tô brincando com o bumbum, vai malandra Tá pedindo, se prepara, vai descendo até o chão Tá pedindo, se prepara, vai descendo até o chão Vai manhã, vai no chão Então desce, rebola gostoso, me pega, me olhando, te pego de jeito Se eu entrar lá contigo, a noite é taca, taca, taca Desce, rebola gostoso, me pega, me retenha, se tu me olhar, de noite é taca, taca Oi, vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum, vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum, tá pedindo, se prepara, vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, tá pedindo, rapaz, se prepara, vai descendo até o chão Vai no chão, manhã, vai no chão, vai Oi, desce, rebola gostoso, me pina, te pego de jeito Se eu te embrazar de noite, é taca, taca, taca Desce, rebola gostoso, me olha, te pego de jeito Se eu embrasar contigo, a noite é taca, taca, oi vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum, vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum, olha o solo lá, pia, vambora Mas isso é que sou, rapaz Quem vem, quem vem, canta assim, ó Mas vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum, mas vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum, vai no chão, se prepara Se prepara e vai descendo até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Se prepara, se prepara e vai descendo até o chão